O jornalista Silvão Alves Pinheiro, convidando seu filho, Gabriel Espadoni dos Santos. Major Carlos José Azevedo Santos, chefe da sessão de inteligência da Polícia Militar de Alagoas. O primeiro-tenente, Cristiano Carrijo Gonçalves Mota, representando o Major Mauro Celso Monteiro, subchefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Paraná. O capitão, Robert Rôner da Silva Alves, diretor de inteligência do Gabinete Militar do Governo. O capitão, Bruno Silva Ferreira, ajudante de ordens do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. O capitão PM, Leonardo Mendes de Oliveira, comandante da Companhia de Operações Especiais do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar. O primeiro-tenente PM, Onildo Osmar de Sampaio Júnior, subcomandante da Companhia de Operações Especiais. Convidamos o vice-governador João Alberto de Souza para, representando a governadora do Estado do Maranhão, doutora Rosana Zarnay, fazer a entrega das medalhas aos agraciados. Obrigado. 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 O gabinete destacou as figuras que têm ajudado o Estado no setor de segurança. Inclusive, um cidadão chamado Silvão Alves, que tem nos ajudado muito nos seus comentários, na formação de opinião. Então, a importância é maior porque nós nos reunimos, nós nos procuramos nos congregar para uma só finalidade. E o palácio se abre, se abre as pessoas para que aqui procure uma harmonia entre todos aqueles que desejam fazer ou ajudar a segurança no Estado do Maranhão. Governar, eu sempre falo, que é respeitar as pessoas, que é entender as pessoas, que é tentar fazer o melhor pelas pessoas. Não mentir, não enrolar, não enganar. Assim, nós temos feito o governo da doutora Rosana Zarnay. É um governo diferente que procura sempre o bem para a sociedade. Paranel Vieira, qual a importância dessa homenagem aos 98 donos de fundação do gabinete militar? A importância é bem significativa, é porque o gabinete militar, você sabe que é uma secretaria do governo, que tem essa responsabilidade de cuidar do governo, de cuidar dos famílios do governo, ou seja, do governo em geral. E o reconhecimento, os agraciados que foram condecorados com a medalha do Luiz Domingues, é o reconhecimento pelo trabalho que eles prestam ao Estado do Maranhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.